Tá aí, primeira pescaria do verão 2012-2013, vai me jogar água, Paulo já levantando o badejinho, ele tá querendo levantar, mas não é dele não, é treito aí, tá aí, o badejinho de quantos quilos? 12 quilos, e show de bola, deu um trabalho, mas saiu, e aí, o restantezinho da pescaria, dia, depois o mundo não acabou mesmo, né, então dia 22 de 12 de 2012. Hoje era o dia do badejinho, foi um pouquinho massa de badejinho. Isso aí, tá ali o massinho, eu, o cara, se não, não rola. Aí o badejinho de massinho, badejinho de massinho, ela pegou, já levou, e não, essa manhã a gente completa. Aí deu uns 320 reais de peixe. Valeu, tchau, tchau.